Vamos colocar umas imagens agora, porque o frio, em alguns lugares, não pegou muita gente surpresa, porque acompanha aqui o TVC agora. Mas muita gente foi pega de surpresa, teve que sair de casa assim, agasalhado, encralacada, que é o máximo possível, porque olha só, gente já buscando, isso queira ou não, aquece o comércio. Porque tem muita gente que acaba tendo que comprar roupa de frio em cima da hora. E muita gente foi pega de surpresa. Por falar nisso, deixa eu conversar aqui, pode dividir tela com a minha querida Kelly Martins. Porque Kelly, muito a gente falou desde a semana passada, dessa mudança de tempo, você já vinha alertando as pessoas. A mínima prevista, a gente comentou aqui na semana passada, que estava previsão aí para bater, chegar lá na casa dos 7 graus. Eu acompanhei pela madrugada, chegou a 5 graus. Exatamente, Rundi. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o TVC agora de hoje. Nós falamos aí de uma expectativa de 6 graus. Realmente, chegou a 6 graus. Mas sabe quanto que foi a sensação térmica, Rude? Nesta segunda-feira, 3 graus aqui em Três Lagoas. Isso ali por volta das 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã. Já por volta de 6 horas da manhã, a temperatura chegou a mínima de 6 graus. E ao longo do dia, ela vai aumentando. Mas é um friozinho bem atípico aqui para a nossa região. Nós não esperávamos que essa segunda onda, essa segunda frente fria que atingisse Mato Grosso do Sul, neste domingo, reduzisse tanto aí as temperaturas. Então, quem gosta de friozinho, comemorou nesta segunda-feira, viu, Rude? O dia amanheceu bem gelado aqui em Três Lagoas. E não só aqui, praticamente em todas as cidades de Mato Grosso do Sul, com a chegada de mais uma massa de ar polar, que trouxe, então, a queda na temperatura. Como falamos aí, a mínima sensação térmica de hoje foi de 3 graus, diferente do que nós estamos acostumados. E cidades, Rude, como Dourados, Ponta Porã, lá na região de Fronteira, houve geada e sensação térmica negativa, viu? Lá em Dourados, menos 3 graus. Imagina o que é isso? Bastante frio. Mas vamos mostrar aqui agora no nosso cenário, aqui da Costa Leste. Eu quero pedir para colocar aqui a nossa previsão do tempo para esta segunda-feira. Como é que amanheceu? Qual foi esse cenário na Costa Leste? Três Lagoas, então, 6 graus foi a mínima, com sensação térmica de 3. E ao longo do dia poderá chegar à máxima de 21 graus. Paranaíba, 7 graus foi a menor temperatura registrada lá e 20 graus. Apareceram o tabuado, 8 graus, 20 graus. A máxima, já em Brasilândia, 5 graus, a mínima e 20 graus. Detalhe aqui para Água Clara, 3 graus foi a mínima nesta segunda-feira. Então, você imagina a sensação térmica. A sensação térmica, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia em Água Clara, foi de 1 grau. Bastante frio, hein? E no final do dia poderá chegar a 21 graus. Então, esse aqui foi o cenário aqui de algumas cidades da região da Costa Leste. O tempo seco, Rude, predomina ainda em todo o estado, sem previsão de chuva. Continua essa previsão até o final deste mês. A meteorologia também aponta para a baixa umidade relativa do ar aqui para a região da Costa Leste. Em Três Lagoas pode ter índice de 20%, o que é estado de alerta para a nossa região. E atenção, Rude, agora tem sua manhã, terça-feira. Se você achou que estava frio nesta segunda, terça-feira, vai ser demais frio ainda, Três Lagoenses. Se preparem, é hora realmente de tirar o casaco do armário, aquele casaco pesado que você está guardando aí, ó. Bastante tempo? É amanhã. Amanhã tem previsão de frio intenso aqui para Três Lagoas, com mínima de 4 graus. Imagina só como que vai ser essa sensação térmica. Amanhã você me conta, Rude. Ô, dona Kelly, tem um povo aqui já no Facebook comentando comigo, também mandando mensagem, perguntando já. Até quando é a previsão que essa frente fria fique aqui pela nossa região? Já tem essa previsão ou não? Tem a previsão, sim. Até quarta-feira, esse intenso frio continua por aqui na Costa Leste. Já a partir de quinta-feira, as temperaturas começam a subir. Quinta-feira, por exemplo, a mínima já está ali na casa dos 12 graus, 13 graus. Até sábado, 17 graus, com temperatura máxima aí de 32 graus. Então, pelo menos, é nesses primeiros três dias, assim, que nós vamos ficar nesse intenso frio. Quem gosta, é hora de aproveitar. Como falaram aí do cafezinho e chocolate quente, esse é o momento. Da sopinha, é agora. Bom demais. Kelly, meu querido, obrigado. Um abraço para você, viu? Até mais. Tchau, tchau.